Raquel, a gente viu a tramitação na Câmara dos Deputados da Lei das Estatais, o afrouxamento que foi aprovado, não foi ainda no Senado, ficou pendente depois da repercussão negativa. E os dois casos mais emblemáticos eram justamente do Jean Paul Prats na Petrobras e do Aloysio Mercadante no BNDES. Por que a situação do Mercadante é um pouquinho mais difícil do que a do Prats? O Prats aparentemente vai passar mesmo sem o afrouxamento aprovado? Já passou, ele já passou no Comitê de Elegibilidade, o Conselho deve aprovar ele na quinta-feira, ele vai ser eleito membro do Conselho e presidente executivo. A lei, ela proíbe que assuma cargo no Conselho das Estatais ou cargo executivo, aquelas pessoas que participaram da campanha ou que tinham cargos dentro do partido político. O senador Jean Paul Prats, ele foi candidato a prefeito de Natal. Quando você é, pode parecer meio absurdo, mas é isso que está na lei. Quando você é candidato, pelo menos assim entendeu o comitê da Petrobras, tudo bem. Agora, se você participou da campanha, e aí é o caso do ex-ministro Aloysio Mercadante, que era o coordenador econômico do programa de governo do Lula, aí você vai direitinho na letra da lei. Na época em que essa lei foi redigida pelo senador Tárcio Gereissati, o objetivo era exatamente pegar quem estava ali, tinha uma prática muito comum na época, as campanhas eleitorais não pagavam todo mundo, os marqueteiros, todo mundo que trabalhava ali, depois saía pagando, colocando gente nos cabides de emprego das estatais. E foi essa torneira que ele quis fechar. Então, o Jean Paul Prat está usando essa brecha na lei que diz que o candidato não é problema. O problema é quem participou da campanha, Felipe. Diego Amorim, suas considerações finais sobre esse assunto e o que mais você quiser. Felipe, eu estive com o senador Jean Paul Patris aqui em Brasília, no aeroporto. O segundo lugar aqui em Brasília, onde mais tem político. O primeiro é o Congresso Nacional, o segundo é o aeroporto. Uma conversa rápida com ele, quando eu esbarrei com ele lá, antes mesmo de se confirmar essa quase confirmação dele, confirmar quase a confirmação, mas ele me disse, olha, a missão vai ser grande, a bucha é grande. E a bucha é grande mesmo porque a gente sabe o peso dos combustíveis no índice oficial da inflação. Se a gasolina subir, vai ficar mais difícil comprar a picanha, encher o chevette de gasolina, que são promessas que foram feitas pelo PT ao longo da campanha. E eles sabiam disso. O que foi feito ali no segundo semestre do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, foi um jeitinho, foi uma manobra, foi um arremedo ali de situação, junto com o Congresso Nacional, para segurar o preço dos combustíveis na reta final da campanha. Todo mundo sabe disso. Tanto é que a questão dos tributos ali vencia no dia 31 de dezembro. O ministro Eriton Dias, do Desenvolvimento Social, convence o presidente Lula a prorrogar isso. E agora vai cair no colo do novo presidente da Petrobras essa situação que é muito delicada do ponto de vista econômico, repito, por conta do peso e do impacto dos combustíveis no índice geral de inflação. A discussão vai ter que avançar de maneira mais aprofundada, de maneira mais técnica, de maneira mais sóbria. E não essa história de que se a gasolina aumentar, vão vir os bolsonaristas dizendo é, faz o L aí, paga agora 10 reais de combustível de novo. Ou ficar comparando o preço de combustível quando era no governo Bolsonaro e quando era no governo Lula. A discussão vai ter que ser mais aprofundada, Felipe, claro. Obrigado, Diego. A gente está na reta final. Comentários rápidos. Gisele, diga. Eu desejo sorte e uma boa gestão ao novo presidente da Petrobras. Espero sinceramente que ele não deixe de lado a privatização e mais do que tudo que ele proteja a empresa, porque é uma empresa que já foi alvo no passado de grandes escândalos de corrupção. É o nosso orgulho brasileiro e que consiga baixar os preços da gasolina, porque aí na qualidade de consumidora nós sofremos bastante sempre com esses aumentos de preço da gasolina. Casão, 15 segundos, sua torcida? Não, só vou falar assim, vou indicar o filme em 1985, o filme argentino, com o Ricardo Darin, que vai concorrer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Excelente. Nós falamos de genocídio, de ditadura, de golpe. Esse filme trata exatamente do julgamento dos generais perversos, os generais lá da ditadura argentina em 1985. É espetacular. Vou torcer para esse filme aí. Filme maravilhoso, eu gosto muito e recomendo todos os outros. O Ricardo Darin também. Obrigado.